Música Na continuidade a novidades sobre o SQL Server 2016, certo? Vamos só passar rápido aqui, estamos da última palestra, da última vez que a gente falou, para tratar as novidades, para tentar falar um pouco sobre, ver se dá tempo de falar sobre duas ou três novidades que ainda resta falar, certo? Na última vez a gente falou que essa versão que estava sendo utilizada, não é uma versão para ser utilizada em banco de produção, certo? A versão demo ainda, eu não sei como vai sair a versão valenda, do 2016, na qual pode ser a versão demo. E também foi falado sobre esses comandos das versões passadas, o forxml e o optxml. Com esse cara eu consigo o quê? Consigo recuperar o dado, o banco de dados, o forxml, o format xml, e o optxml eu consigo incluir os dados do arquivo xml, do arquivo txml, para o meu banco, certo? Então, a gente vai retornar, né? Inclusive, foi, mostrei aqui o arquivo xml, que foi um retorno, falou também sobre, normalmente, o que o desenvolvedor iria fazer, né? Ia ter o trabalho de escrever um código, vou apresentar ali o arquivo para poder incluir no banco. E, isso aí, foi visto também que o optxml, ele faz esse distragmentação dos dados do lado xml, lê e você consegue visualizar isso em forma de tabela, né? Aí, entramos na novidade do SQL Server 2016 em si. que foi falar também sobre o, que essa versão 2016, ela foi nativo, o ingresso nativo json, o forxjson, né? Ele, ele falou sobre esse cara, o forxjson, ele falou também sobre o open json, que foi esses dois caras, também a gente falou também sobre tabelas temporais. Esse cara aqui, inclusive, foi motivo de eu ter falado, de eu ter falado sobre o xml, certo? Do forxjson e do open json, são mais ou menos parecidos, né? Que foi um dado objeto json e o outro xml. Aí, nas tabelas temporais, as tabelas temporais, que a gente vai direto para elas, certo? Aqui foi o retorno, né? Do objeto json, ele formatado aqui. Olha a tabela aí, se você usar o forxjson lá do SQL Server, mais ou menos ele retorna nesse formato. E esse cara que faz a leitura, parecido com o open xml, certo? Os dados. Mostramos os dois exemplos, e falamos também sobre a parte de tabelas temporais. Quero começar daqui dessa parte das tabelas temporais, porque, acho que foi a Rafaela que perguntou se teria como ativar ou não, né? Isso aí, tem como fazer isso aí, certo? Só relembrando, tabelas temporais, é tabelas que os conceitos novos que surgiram em 2016, que eu posso, como se fossem duas tabelas vinculadas, uma guarda do histórico e da outra, certo? É parecido com o nosso esquema do histórico lá dos participantes, dos produtos, né? Também tem, né? Então, se torna mais fácil, certo? As condições, tem algumas determinadas condições para criar tabelas temporais nele. Tem o que ter o tipo data, definido como dettime 2, tem que ter alguns outros parantes também, na configuração da data. E aqui foi uma criação de uma tabela temporal. Aqui a gente pode ver que a gente tem uma tabela disciplina, criada, e vinculada a ela, tem uma tabela temporal que guarda o histórico desse cara aqui, certo? Então, bora pra dar uma demonstração do que funciona esse cara. Então, bora pra dar uma demonstração do que funciona esse cara aqui. E bora pra sair sempre. Bora pra selecionar aqui, bora pro assistidor, bora pra criar a minha tabela. Vou criar uma tabela, vou criar uma tabela, vou criar uma tabela chamada disciplina, certo? Que é onde ela tem todo o conceito, aquele espaçozinho lá que ele forma pra tabela ser considerada temporal. No momento que eu criar essa tabela aqui no banco, bora verificar aqui. Tchau. 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 Então a última posição desse cara aí, antes de ele ter sido acionado, ele cai como 10. Ou seja, ele guarda a última movimentação do povo naquele cara, naquele que existe. Como logo, né? E identifica qual a movimentação? No caso, se o principal é um FB ou um DENET? Eu não sei se ele identifica com ele, eu acho que não. Não sei. Mas assim, muito mal, não sei de falar. E aí Carlos, os campos da tabela original, né? Qualquer alteração na tabela original? Vai refletir também. Qualquer alteração física? De resistência. Sim, vai refletir. Agora física, não tem de ser. Não, eu digo tipo, se eu incluir um novo campo lá em disciplina, se ele já vai incluir também nessa temporal. Não sei. Pode gastar. Acho que essa é a dúvida dele, justamente. Eu não sei se reflete, acho que reflete regiões. Eu não sei se reflete, tem de ser fisicamente. Se você alterar a estrutura da tabela, eu não sei se vai refletir na tabela temporal. Mas o tempo de registro de dados, ele reflete. Eu não cheguei a testar o tempo de dados e registro de mim fisicamente. Agora, agora... Assim, aqui eu tenho como se fosse uma tabela amarrada a outra, né? A de história que é essa. Agora, eu vou falar para ele que esse cara não é mais uma tabela temporal, certo? Como é que vai ficar? Vai detonar duas? Não. Vai ficar... Seguinte, é. Vai fazer o quê? Vai dropar a tabela de disciplina, é isso? Não. Eu vou falar que a tabela de disciplina não é mais uma tabela temporal. Certo? O que que eu estou fazendo aqui? Estou falando que ela não é mais uma tabela versionada. Então, automaticamente, olha, ele passou a ser, ele tirou o vínculo aqui com a outra, né? Ficou uma única tabela de disciplina e a tabela de história vai passar por aqui. Não está parecendo. Normalmente ela não some não, certo? É disciplina histórica. Se eu quiser incluir normalmente, posso, olha, apenas eu posso falar para ele lá que ela é uma tabela acionada novamente. Se eu quiser incluir o programa de tecnologia, eu posso falar para o projeto de tecnologia, vamos diálogo para aplicar com a tecnologia e, é uma tabela acionada. Agora eu acho que ele criou uma nova porque eu não especifiquei a tabela, se eu tivesse especificado completo aqui, que no caso ele está especificando aqui, ele provavelmente iria aproveitar a tabela. Vai fazer o seguinte, vou dar um, vou desincular ela aqui, desinculei e vou vincular ela no nome da tabela, certo? Uma da tabela de histórico, passando o parâmetro, né? Tá bom? Não, ele vinculou a outra tabela lá, a tabela podia existir, né? Então provavelmente ele não pede nenhuma informação também, tá? Apenas naquela hora que eu vinculei, eu não passei nenhuma tabela, ele criou uma aleatória, né? Faz só um teste aí, Carlos, por favor, adiciona uma coluna nova em uma tabela de histórico, né? Ah, comandante teste aí. E aí, vai lá na outra, eu vou ver se ele criou automaticamente. Vai marcar as alterações estruturais, né? Certo? Então tem o meu falar que ela não é mais temporal, tirando e retornando, né? Agora, assim, desde que a tabela tenha os pré-requisitos, né? Todos os pré-requisitos para fazer isso aí, né? Beleza? Falou. Outra coisa também que a gente mostrou, mostrei para você, foi o desprocessamento de memória, né? Que eles chamam, né? Que tem as tabelas que você pode definir que aquela tabela vai ser processada de memória. A gente viu, eu mostrei aqui que realmente o processamento é bem mais rápido, né? Que é isso, certo? Inclusive, ele mandou o script aqui, né? Esse cara, ele faz o quê? Ele tem a... Ele chama de... LTP, né? Deixa eu saber aqui o script. Esse cara... Então, assim, o conceito desse cara, que o processamento, internamente, você tem que definir o banco, falar que aquele banco vai utilizar processamento de memória. Tem que definir um arquivo de grupo, que ele precisa também. Tem vários pontos, né? Para poder utilizar e criar, falar que é uma tabela. E a tabela também. Tem que especificar que ela vai ser processada de memória, certo? O processamento, assim, eu acho que... Eu não cheguei a ver quanto tempo, mas eu acho que na faixa de uns 50, pelo teu verão, é uns 50 a 60% mais rápido do que o normal, né? O que é que é isso, né? Aí, embora eu vou dar aqui o script definitivo na aula de passada, só para vocês terem uma noção, né? Quanto é que a performance é bem maior, sem comparação, né? Aqui eu vou dar aqui o que é o aplicativo. Aqui eu vou pegar o outro. Ele poderia tirar as propriedades ali ó, tirar do pino, tira do pino lá, tira de baixo também o output também, embaixo do output, é, aí você bota 100, bota 100% lá, embaixo das análises, é, 450, por exemplo. Aí, afasta um pouquinho para a esquerda as tabelas, embaixo um pouquinho também a gente comanda. Ótimo. Certo, então eu não acabei de criar um banco. Vou falar que esse cara vai ser um banco preparado para utilizar o sistema de processamento de memória. E também precisa de um arquivo que faz o doutor que ele precisa também para poder armadilhar essas informações para ser passada em memória. Aqui eu estou criando uma tabela normal, como normalmente a gente utiliza. Eu vou criar essa outra tabela que ele chama de tabela otimizada, né? Esse é o traçamento de memória, né? Está passando um parâmetro aqui, né? O que ele se refere. Essa tabela, ela tem que ter esse esquema aqui de índice não posterizado e um índice que tivesse esse parâmetro também, que é índice hash que ele chama. E tem que passar esse outro parâmetro aqui também, certo? E esse cara aqui faz o que? Informa o tamanho da tabela de hash alocado para o índice específico que ele está criando. Então eu vou criar esse cara aqui. Criar outra tabela que é a em memória. E se eu executar... Deixa eu voltar nesse cara aqui. Carlos, não tem uma coisa, depois que a gente escreveu a fechada. Depois que ele tem a máquina, ele vê esse cara que eu compro lá. Aí a memória vai dar alguma forma de persistir em vez de depois é ficar, né? Eu vou rodar esse script aqui. O que esse script vai fazer? Ele vai inserir 10.000 resist na tabela que foi criada na tabela de hash alocado. Em memória e na tabela preferada fisicamente normal. Vocês seriam memórias, certo? Ele vai executar o mesmo laço. Memória que ele vai inserir onde, vai inserir no outro também. O que ele está fazendo aqui? Apagando só os dados. Definir alguns parâmetros. Vai fazer esse cara aqui de inserção. Vai inserir na tabela física normal. Vai ligar o tempo que ele levou. Naquela última demonstração que a gente fez, certo? Só que era a última demonstração que a gente fez. A gente fez utilizando... Ele disparou uma procedure. E tem outros parâmetros também que otimiza mais a pesquisa memória. Que é mais rápida ainda, certo? Depois desse aqui a gente vê esse outro cara também, certo? E aqui ele vai dar o insert também, a tabela de memory. Vai ser... Vai ligar a diferença de tempo e quanto tempo ele levou. Certo? Ou seja, o mesmo insert que ele vai fazer, Na física ele vai fazer memória. Vai ver quanto tempo ele vai gravar. Ou seja... A tabela física que está em disco ele levou isso aqui. A tabela de memory levou 86. Todos os meses mais rápido. Certo? Isso sem utilizar o esquema de... Que ele chama de processo de memória que tem um esquema que você pode definir. Que ele ser mais rapidamente. Que utiliza. Então... Só por esse aqui... Usando o mesmo ar que ele está usando aqui. Vai seguir na física. Na minha memória. Que ele foi esse cara aqui. E o mesmo cara que ele usou aqui... Mesmo cara. Parecido, né? Mesma coisa. Só mudando a tabela. Então... A diferença é muito grande. Muito grande. Sabe? E tempo, né? Eu acho que aumentando a quantidade de registro diferente deve ser maior, né? Porque está em luz aí um passo para executar a operação. Coisas que vão acontecer de todo jeito para os dois. Com certeza. Agora... Isso aí... A gente utilizou sem utilizar o esquema... Desse outro esquema... Outro tipo de inserção, né? Que ele processa mais rápido ainda. Vou fazer agora utilizando esse cara aqui, certo? Vou criar essa procedura aqui no banco. Para fazer a inserção da tabela de memória. Ele trouxe aqui, na verdade, acho que é desde o 2014, certo? Ele já tem uma... Uma diretiva que ele chama de... Que era... Compilação nativa. Certo? Esse parâmetro aqui. Então, com esse cara aqui, com essa procedurezinha assim... E com esse parâmetrozinho aqui... A gente vai notar a diferença que ele vai dar, certo? Na inserção. Ele vai fazer um laço, vai fazer um arco, vai fazer um inserção também na tabela de memória, certo? Vou criar essa procedura. Criou. Vou pegar o script que vai rodar... Aí um disco. E aqui vai fazer um processo de inserção só que através da procedura, certo? Então, vai detonar a tabela de algumas variáveis. Vai fazer a inserção... Vai ter sido igual ou descrito igualzinho, certo? Tudo isso. Só que aqui, na memória, quando chegar na tabela otimizada, ele vai fazer... Em vez de disparar aquele while, ele vai fazer a... Proc. Que ele tá utilizado lá pra... Aquele parâmetrozinho lá. Aquele outro parâmetro. Quanto tempo que ele vai levar agora? Olha aí. 15 segundos. 15 segundos. Ou seja, o outro levou 86, né? Se não me engano. Esse levou 15. Mas o... O disco também baixou, né? É, o disco também baixou. É, o disco também baixou. Daqui de novo... Vai crescer em 99. Já que deve ser a primeira execução. Entendeu? Mas a diferença... Você utilizando... É muito maior. O orçamento, né? Não, não bota aqui só uma luz, né? Pra ver o tempo que leva. Vai ser 10 mil, ser 100 mil. Não, não. É o outro também, né? Vai, já para. Já para. Não, ele dá pra outra. Não, ele dá pra outra. A diferença é que... Tem performance aí. Aqui. Ah, não. Aí, tá. Se eu venho aqui nessa tabela, deixa eu ver se eu acho lá, essa tabela aqui. Aqui vem a língua de tabela, né? Se eu venho aqui... Memória, ele está falando que é uso de memória utilizada. Está acertado para tudo, né? Então, assim, tem vários recursos que eu acho que conforme o pessoal vai lendo, vai conseguir puxar muito o cara desse aí. Então, se eu pensar em performance, não se pensar em multiplicar o hardware, ainda tem... Ou trabalhar com a memória e tudo mais. Com certeza. O banho, isso aí é... Normalmente o hardware já é subutilizado, né? Aí isso aí vai começar a usar o poder do hardware. E aí, Carlos, quando eu escuto a tabela de memória, eu penso logo num dado que eu vou usar e depois vou jogar fora. Pois é, mas esse aqui eu posso utilizar... Toda a janela do meu banco em memória só para ganhar performance? Eles... Assim, eu não sei, eu não sei até quanto o custo disso aí, sabe? Não sei qual o custo disso aí. Você pode ser todos, em geral. Mas a memória é caro, né? Pois é, não sei. O banco de 30GB, principalmente aquele... Mas é, eu não vi o cara... Mas é, esse é o custo, né? Acho que talvez seja interessante para utilizar na tabela mais acessada... Nas transacionadas, né? Nas transacionadas. Então, é isso aí. Tem esse outro cara aqui também... É... Falta mais dois caras, certo? Aqui é o Query Stories e o... Esse é o Namibu Mundo de dados, né? Seria mais ou menos um backup, certo? Esse cara aqui... Ele... Na verdade, é o seguinte. Para permitir o cara fazer uma análise dado... Plano de execução... Ele grava, salva essas informações todinhas... Posterior, para você ter acesso, entendeu? Tudo que for executado ali, se ele tiver para aceitar, para guardar essas informações... Tem para a gente ter acesso às informações depois, posteriormente. O custo que levou o cara para a execução daquela especificamente, certo? Se eu pegar esse comando aqui, esse alter database... O custo que ele tem para fazer uma análise... É? O custo que ele tem para... Ele bateu e... E esse altera aí... E roda esse cara aqui no meu cubano. Rota essa transacionada o plus... O que vai acontecer? Esse cara vai habitar aqui, esse cara aqui, que não existia, que não apareceu. Se ele estiver off, ele não vai aparecer. O cara subiu, né? Então, eu vou aplicar o web story. E aqui, tem vários planos de execução, se for executado, e você tem acesso a um histórico completo. Posso colocar o válido ao mapa do seu sombério. Poder verificar uma planta que não será que o mapa foi feito posteriormente. Gera peso isso aí em banco, vai gerar logo, né? Aí sai tempo em tempo, você pode vir aqui nas propriedades do banco. Você vai trabalhar com a otimização contágio? Vai trabalhar com a otimização contágio. E hoje você pode ir lá e verificar um erro histórico. Você precisa ficar aqui gelo na hora, né? Com certeza. É interessante isso aí. Será que foi esse aqui? E esse outro cara que é o último, certo? Não lembro. Vou colocar aqui no mapa também. Esse cara, na verdade, ele fala que é uma espécie de um backup, na verdade. Um backup que ele faz com o azul, né? Eu posso fazer backup de um banco. Posso fazer backup automático da nossa tabela. O cara, digamos, ele fala muito aqui nesse cara, no seguinte. Você utilizar aquele esquema de tabelas temporais, né? Aí eu não quero gravar, eu quero gravar só minhas tabelas de histórico, fora. Cara, o cara ativa aquilo ali para dar uma tabela específica, então vai dar um backup sempre daquele cara igualizado. Se eu vier aqui... Rapaz, Marquinhos, eu acho que isso especificamente é. Não sei se ele faz para outros. Se eu vier aqui numa tabela dessas qualquer, até no par do banco, ó. Vai pedir um usuário, senha, uma das coisas para conectar, conectar, e vai começar o backup da identidade, né? Eu tanto posso efetuar do banco como um todo, é o que eu estava fazendo, como eu posso também fazer especificamente de uma tabela. E aí, vai prosseguir. E no final você teria o... Seria isso aqui, né? O objetivo. O método. E você tem os seus mercados exclusivos lá. O guardado. Mas ele guarda o arquivo mesmo ou o guardado de dados? Cara, ele faz um backup físico do lado do banco, né? Lá. Provavelmente tem que ter uma instância do... Seu primo seria uma instância do banco, né? Você tem que ter. É tanto que aqui... Eu não cheguei a assimilar a tela ao final não, certo? Mas pelo Peony, deve ser isso. É tanto que aqui o cara estava mostrando esse desenho de Peony aqui, O cara me mostrou os dados da tabela que estava fazendo backup, claro. Então, eu tenho que chegar a uma outra instância Porque eu tenho uma dúvida que vai fazer backup, é que vai dar uma preocupação aí. O despegamento, ó. Parecido. Certo? Então, isso aí. Isso aqui foi essa versãozinha que eu baixei. Quem quiser depois... Eu tenho um instalador disponível. Lembrando que é mesmo, certo? Não é valendo. E foi isso. Beleza? Obrigado. Obrigado.